Inter de Música e Conhecimento Olá povo, olá pessoas. Você sabia que entre o fim dos anos 60 e início dos 80, o Recife passou por uma fértil efervescência musical psicodélica? Eu sou Adelona e para contar um pouco dessa história eu recebo o jornalista e pesquisador Rogério Medeiros. Ele lançou recentemente um financiamento coletivo para viabilizar o lançamento do livro Valsa dos Cogunelos, A Psicodelia Recifense entre 1968 e 1981. Boa noite Adelona, obrigado pela oportunidade. Boa noite aos ouvintes do programa. Bom, um financiamento coletivo é uma forma de arrecadar dinheiro para um projeto que normalmente ainda não saiu do papel. O criador desse projeto inicia uma campanha pela internet e o público interessado pode contribuir financeiramente para depois receber uma recompensa. E no final da campanha o criador recebe também todos aqueles recursos que foram arrecadados para daí colocar em prática o que estava querendo. No meu caso o livro já foi escrito e eu estou arrecadando o necessário para a impressão. E o livro é justamente um passeio pelos anos que você mencionou. Conta a história de alguns músicos que faziam um som meio underground, meio rock and roll, misturando também com ritmos nordestinos até orientais. Coisa bem experimental para aquela época. Gente como Lula Cortes, Flaviola, Marcão Notaro, enfim. Então as pessoas interessadas em contribuir com o meu projeto podem entrar no site que é o catarse.me barra psicodelia e ajudar de alguma forma esse projeto. Como recompensa, elas recebem daqui a alguns meses o livro impresso, que vai ter cerca de 250 páginas. Eu estou também oferecendo para os fãs algumas reproduções de cartazes da época, que podem ser comprados junto com os livros. Estão muito bonitos. Um deles é da Feira Experimental de Música, que foi um festival hippie, que rolou em Fazenda Nova em 72. Tem um de uma banda chamada Nuvem 33, que era mais um coletivo de músicos, atores, designers. Um outro poster é do Drive Sangria, que talvez seja uma das bandas mais célebres que surgiram nessa cena. E o quarto é um desenho de La Ilson de Holanda, que foi usado na contracapa do Sattva. Porque o Sattva é um dos discos emblemáticos dessa época, que é um disco instrumental do próprio La Ilson e do Lula Cortes. Rogério, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro e por que você escolheu essa temática da psicodelia? Rapaz, faz tempo. Faz quase duas décadas. Porque o embrião desse livro foi o meu projeto de conclusão do curso de jornalismo, em 2004. Naquela época, eu escrevi um livro-reportagem, como eles chamam no curso, depois de fazer uma pesquisa pelos jornais da época e entrevistar alguns dos personagens que fizeram essa história. Mas eu falei basicamente com quem ainda residi em Recife, então foram poucos entrevistados. Aquele trabalho foi apresentado à banca, mas eu não considerava finalizado mesmo. Então, dois anos atrás, no meio do lockdown, eu resolvi retomar o projeto. Me aprofundei mais nas pesquisas, fui fuçar outros jornais, dessa vez nacionais também. Aumentei um pouquinho a abrangência do período e consegui fazer muito mais entrevistas. A internet nos permite encontrar pessoas que em 2004 a gente não conseguia encontrar. Então, eu falei tanto com pessoas com quem ainda não tinha conseguido conversar. E também tive uma nova rodada com aqueles que eu já tinha o contato lá de 2004. Tanto que esse livro de agora é completamente diferente daquele projeto de conclusão do curso. Tem muito mais histórias. E eu acho que eu não aproveitei nem três parágrafos. Reescrevi tudo mesmo. O tema em si surgiu para mim lendo um livro chamado Do Frevo Amanguit, de José Teles, que ele dedica alguns capítulos àquela turma. Eu não conhecia aqueles nomes, só os mais famosos mesmo, Alceu Valença, Zé Ramalho. E eu curti muito o som. Era uma coisa bem diferente. Então, claro que isso teve muito a ver com a escolha, né? Mas também eu percebi que ainda era uma cena obscura. E fiquei curioso, curioso de verdade, né? Para saber mais detalhes sobre as gravações, os shows, enfim. E aí, não parei mais. Houve, assim, alguma entrevista que te marcou? Que marcou mais? Olha, tem, tem. Tem algumas, sim. Talvez a do Paulo Rafael seja mais presente na memória atualmente. Ele que faleceu em agosto do ano passado. Eu conversei com o Paulo três vezes. A primeira foi em 2006. Muito tempo atrás ainda. Já depois do projeto do curso de jornalismo. Mas eu tive a oportunidade e resolvi gravar uma entrevista com ele. Para deixar para a posteridade, né? Depois disso eu falei para o telefone em 2020. E a última vez foi um mês antes dele falecer. Também por telefone. Eu não sabia que ele estava doente. Pouca gente sabia, né? Mas depois que eu soube da morte, eu me senti bem, sei lá, honrado. Por ele ter me atendido. Mesmo naquele momento tão difícil. E isso me marcou bastante. Outras entrevistas marcam mais pelo inusitado, né? Tem uma história interessante que nem é sobre a entrevista em si. Mas como eu consegui. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu projeto, em 2004. Eu fui conversar com o Teles. O autor do livro do Friar Romandbit. Que eu mencionei lá. E ele me deu alguns contatos. Mas ele não tinha o de Lula Cortes. Tudo bem. Sem problema. Aí, umas semanas depois, eu estava na Passa Disco. A loja de CDs. E o Fábio, que já me conhecia, que é o dono da loja, né? Falou para um cliente que estava lá. Olha, é esse rapaz que está querendo falar com o Lula. Aí o cliente olhou para mim. Ah, é você? Eu trabalho com o Lula. E eu sei entender, né? Como é que você sabe? O Zé Telles tinha publicado na coluna dele, no Jornal do Comércio, alguma coisa. Tipo, alguém sabe onde anda Lula Cortes? Pesquisador Rogério Medeiros está querendo falar com ele. E aí me acharam, né? E aí, lá fui eu para Candês, para a casa de Lula. E ele era uma figuraça, né? Aquela voz rouca, sempre rindo. Eu entrei no ateliê e ele estava estudando cartografia. Tinha uns mapas enormes por lá. Numa mesa de projetista. Ele era um artista singular mesmo. Que detalhes do livro você destacaria? Bom, eu não posso soltar um spoiler aqui, né? Mas tem muita coisa nova que o leitor vai descobrir no livro. Uma parte que eu me orgulho muito é o texto sobre o Ricardo Schoa. Que é um cara que gravou um disco chamado Indra, em 1981. Aqui no Recife também, mas não na Rosenblit. Ele gravou num estúdio que o Zé da Flauta tinha na época. Que era o Clave. E a internet tem muito pouca informação sobre o Ricardo Schoa ou sobre o disco. O disco, inclusive, está sendo redescoberto agora, nesses últimos anos. Então, quase nada existe sobre a gravação ou sobre ele mesmo. E depois de montar um quebra-cabeça, passar por um labirinto, eu consegui finalmente localizar o Ricardo, que nem mora mais no Brasil. E fiz uma entrevista muito legal com ele. Ele me contou desde a infância dele até o disco, a gravação do disco. E também além, né? Então, quem curte o Indra, quem curte o Ricardo Schoa, pode ter certeza que vai ler muitas histórias sobre eles. Também para O Sonho do Aves Sangria, eu discuto um pouco no livro sobre um documento, né? Que joga uma certa luz sobre a censura a Seu Valdir. Seu Valdir era uma das músicas do disco deles. Um samba que algumas pessoas viam como um diálogo homossexual. E por isso era um atentado aos bons costumes. E por conta dessa música, o disco foi recolhido. Então, esse documento que eu transcrevo lá também ajuda a entender o que aconteceu ali. Mas tem que ler, tem que ler. O livro de Rogério vai contar com muitas fotos, inclusive fotos inéditas. E agora ele fala para a gente como é que realizou esse garimpo fotográfico. Então, pois é. Além do texto, tem umas fotos bem legais daquela turma. Algumas inéditas. E, bom, elas vieram de todos os lados, né? Dos jornais da época, na verdade, é onde vem menos. Porque a impressão normalmente não era muito clara naqueles jornais. Mas, mesmo assim, eu consegui. Algumas bem representativas, sim. Mas a maioria vem dos próprios entrevistados. Alguns deles guardam material sobre a banda desde aquela época. O Almido, do Aves Sangria, é um exemplo. O Zaldo, do Aratanha Azul. Então, eles e outros puderam me passar um bom material. Em outras situações, é necessário mesmo falar com parentes. Eu contatei a irmã do Robertinho de Recife, por exemplo. Para saber o que ela tinha. Ela me passou algumas coisas. As filhas do Marconi notaram. Falei com um amigo de Lula Cortes, que tinha uma câmera. E tirou fotos do Lula gravando nos anos 90. Muito legais as fotos. Isso aí já vai fazer parte do epílogo, do livro, né? Outros pesquisadores, também, né? Que tem um material. E ainda está chegando. Ainda está chegando. A pessoa entrou em contato comigo essa semana. Essa pessoa está trabalhando num projeto que envolve um desses artistas. E tem umas fotos que eu não conhecia. E se algum ouvinte estiver, também, entre em contato. Pode entrar em contato. Porque eu vou querer dar uma olhada, sim. E como é que rolavam as gravações, né? Naqueles tempos. Pois é, pois é. Aqui em Recife existia a Rosenblit. Que era uma gravadora e fábrica de discos, né? Ficava ali na Estrada dos Remédios. E eles tinham tudo, né? Gravavam a música, prensavam o LP, imprimiam a capa. E o disco já saía embalado, né? Para as lojas. Só que nessa época que o livro aborda, a Rosenblit já estava mal das pernas. O equipamento dele já era defasado. Eles já tinham mais concorrência de multinacionais que já tinham chegado aqui no Brasil. E para piorar, as cheias do Capibaribe sempre atingiam a fábrica. O Capibaribe fica ali do lado da fábrica. Então, isso causava um estrago ainda maior nas máquinas. O Flaviola, por exemplo, que gravou lá em 75, falou para mim. A gente gravou com as máquinas sujas de lama. Para você ver como era em alguns momentos. O Flaviola gravou logo depois da cheia de 75. Que foi a maior que atingiu o Recife. Mas saía. E saía um som diferente, original. Mesmo com essas dificuldades todas. Na época, esses discos não vendiam muito. Mas, no início desse século, século XXI, houve uma redescoberta daquela música. Pelas novas gerações. Por colecionadores de vinil. E, hoje em dia, esses discos são vendidos a alguns milhares de reais. Quase todas foram relançadas. Por ser os brasileiros, os estrangeiros. Então, de lá para cá, o som dessa turma deixou de ser restrito a Pernambuco. E isso tornou mundial, realmente. Bom, muitíssimo obrigado, Rogério, pela conversa psicodélica. O que é isso? Foi massa, Dê. Obrigado. E obrigado aos ouvintes também. Até a próxima. E lembrando, quem quiser contribuir com o livro e garantir seu exemplar impresso, é só chegar lá no site catarse.me barra psicodelia e escolher, entre as recompensas disponíveis do Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense 1968-1981. Interdê Música e Conhecimento Apresentação e Roteiro, Adeluna Trabalhos Técnicos, Pedro Santos Voz da Vinheta, Thaís Queiroz Música da Trilha, Banda Monjolo Apoio Cultural Estúdio Bacamarte Apoio Cultural Estúdio Bacamarte